Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Então, vamos arrebentar esse botão de gostei aí e se inscrever no canal, porque é muito importante, beleza galerinha? Bom, seguinte, hoje mano, ó, hoje eu vou dar um anúncio pra vocês, se esse vídeo aqui bater 15 mil likes, vamos aumentar 15 mil likes, eu começo a série do Saruto na sexta-feira, sim galerinha, se bater 15 mil likes esse vídeo, eu começo a série do Saruto na sexta, mano, porque tá basicamente tudo pronto, é só levar uma madrugadinha pra fazer as coisas, tipo, os detalhes finais que ela acontece, então mano, vamos arrebentar o botão de gostei e se você quer a série do Saruto, comenta aí embaixo, beleza galera? E também se inscreve no canal, porque aí você tem que se inscrever pra você não perder a série do Saruto, então se inscreve, faz o login aí e se inscreve no canal, porque é muito importante, beleza galera? Então é isso aí, ativa o sininho, me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? E é isso aí galera, então eu espero que vocês curtam aí e avalem o vídeo, demorou? E é nóis galerinha, lembrando que vamos ser mais alguns vídeos no canal hoje, então fiquem ligados, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e tchau! Tchau! Filha, o que você tá fazendo do meu lado? O que aconteceu? Eu tive um sonho, não sei, parece que eu tava numa grande batalha com o Kawaki, ele tinha destruído a vila, será que tudo isso foi um sonho ou foi realmente realidade? Tchau, Tchau Sasuke? O que você tá fazendo no banheiro? Eu tava lavando a mão de sangue, de suco De sangue? Não, não, de suco Ai meu Deus do céu, Tchau Sasuke, eu acabei de ter um sonho muito esquisito, que eu batalhei com o Kawaki na batalha muito grande mesmo, que tinha um monte de zetsu com ele, e eu acabei perdendo essa batalha, Ali ele acabou explodindo muito, muito, muito mesmo a vila Não é um sonho, Boruto Como assim não é um sonho? Não é um sonho, nem um pesadelo Isso realmente aconteceu? Sim! Não, 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 você tá brincando comigo, não, 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 não é possível, não é possível, não é possível É verdade, e sorte que sua filha tava ali, entendeu? Você que me trouxe aqui pra perto dela? Sim! Mas eu realmente quase morri mesmo? Muito, muito, quase Sorte que eu tava lá pra te dar um pouquinho de chakra, pra te trazer até aqui, vivo Obrigado, Tio Sasuke, mas... Você teve muitas lesões, ossos quebrados, mas... consertaram Eu me sinto como se não tivesse acontecido nada comigo, sabe? Ou eu consigo fazer tudo de novo, Tio Sasuke Mas eu sinto um pouquinho de energia mais em você Eu tô... eu tô me sentindo mais forte realmente, Tio Sasuke Será que quando a Naomi cura as pessoas, ela deixa um pouco mais forte? Será que ela põe um pouco do chakra dela na pessoa também e a pessoa acaba ficando mais forte? Talvez seja isso, porque é uma recuperação, porque... Tu sabe, né? Quanto mais a gente treina o corpo, mais ele fica mais forte Então se a gente se machucar e curar rapidamente, tipo, o processo é muito mais rápido, entendeu? E se a gente conseguir realmente fazer isso, Tio Sasuke, tipo... E se essa for a habilidade dela, dela... Se essa for a habilidade dela, tipo, a gente ficar mais forte realmente com isso, sabe? Ela conseguir recuperar nosso corpo e a gente ficar mais forte A gente pode usar isso como uma arma de guerra, Tio Sasuke É verdade É verdade A gente pode se auto machucar e ficar mais forte É, a gente não pode ter consentimento com isso ainda Mas a gente tem que usar tudo o que é maneira pra ganhar dessa guerra Porque eu tenho que te mostrar uma coisa O quê? Vem, vem cá O quê, Tio Sasuke? O que aconteceu? Vem cá, é rápido Eu tenho que te mostrar uma coisa Eu já vim pra cá assustado por causa que eu tava tentando limpar uma coisa Mas eu tinha que te mostrar isso Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu tô ficando com medo, Tio Sasuke Já tá vendo aqui que tá quebrado um pouco, né? Ai, meu Deus, você destruiu muito a vila? Destruiu Sorte que só foi um pouquinho na ponta, entendeu? Tipo, não destruiu completamente Mas tem uma coisa que eu quero te mostrar muito Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo disso, Tio Sasuke Olha só Meu Deus do céu Você tá vendo aqui? Sim, sim, eu tô conseguindo ler Olha ali Eles escreveram isso aqui? Sim, e olha, tá vendo com o que foi escrito? Isso, calma, calma Isso Isso é sangue? Sim Meu Deus, será que é o meu sangue? Não sei Mas só sei que tava aí hoje de manhã Não tava ontem isso aqui Ai, meu Deus do céu Então realmente a guerra começou, Tio Sasuke E olha a sua casa, Boruto Antiga casa A casa dos meus pais Eles estão bem? O Naruto tá bem Ele levou a Himawari pra um lugar seguro E a sua mãe também Ai, tá Menos mal Mas tá Eu tô começando a me lembrar das coisas que aconteceu, Tio Sasuke Mas uma coisa que não entra na minha cabeça O quê? Como que aqueles Etsos estão tão fortes, Tio Sasuke? Você não tem noção Eu não sei Mas talvez tenha a ver com o chakra da Naomi Que nem você falou E do Saruto Será que eles estão conseguindo fazer alguma coisa? Tipo, de juntar os chakras naqueles... Naqueles Etsos Talvez seja isso Talvez seja um novo tipo de Zetsu Porque, meu Deus, ele tava muito... Meu... Deus... Olha aqui, tá vendo? Do céu Meu Deus, eu ainda tenho um pouco de fumaça aqui Meu Deus, isso foi tudo causado por... Um pequeno exército do Kawaki É só um pequeno Você não... Você não sabe Eu mandei um... Um espião pra lá E ele disse que aquele exército que invadiu ontem Não é nem 1% do exército total dele Ah tá Então nem 1% fez isso Imagina quando vier todo mundo, Tio Sasuke A gente não tava preparado pra isso Então O que a gente pode fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que usar a última cartada que você disse A Naomi? A Naomi A gente vai ter que descobrir agora, Tio Sasuke Se isso realmente funciona Se a gente se machucar e ela curar A gente ficar mais forte Isso vai ser até um pouco... Parece que ela é uma benção, não parece? Sim, isso vai até parecer uma loucura Mas a gente vai ter que se machucar por querer Pra ficar mais forte, Tio Sasuke Realmente Ai, eu não sei se eu tô preparado pra isso Mas vai ser a nossa última... Última escolha, sabe? Sim, você não tá vendo ali? Ele já disse que ia ser o fim, Boruto Não, ele não vai ser meu fim, Tio Sasuke Não vai ser meu fim Não vai ser meu fim Não vai, não vai, não vai, não vai Eu não vou deixar ele acabar com a minha vila Ai, tá A gente tem que estudar isso então, Tio Sasuke Vamos lá Vamos Ai, eu tô meio que preocupado Não tá acontecendo nada Faz muito tempo Eu vi Eu vi Não pode ser Não pode ser ele atacou aqui ontem Não é possível que ele tá aqui de volta de novo Não é possível isso Não é possível, não, 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 não É ele... Meu Deus O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma, calma, calma Tem que ir pra lá Meu Deus Como assim tá... Tá vindo... Meteoro pra... O que ele tá fazendo? Kawaki, para, Kawaki Kawaki, o que você tá fazendo? Como você tá envolvendo... Olhe pra cima Olhe pra cima A destruição total Meu Deus, o que você tá fazendo? Como você tá invocando um meteoro na terra? O que você tá fazendo? Gostou da minha nova habilidade? Ai, meu Deus do céu Da minha mensagem contra você? Você consegue... Vai trazer meteoro pra terra Não, 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 não Olhe pra mim, Boruto O cara é você Eu tô aqui, mas... Não, eu preciso fazer a minha coisa Olhe, olhe Lá vem Não, 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 não Para, Kawaki Para de fazer isso com a minha vila Para Por que você não... Por que você faz isso? Kawaki, eu nunca vou te perdoar por isso Olha o que você tá fazendo com a minha vida Olha o que você tá fazendo com a minha vila Para de... Exponar isso na minha vila Lá em cima Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Olha que felicidade Pesca Kawaki Kawaki Você sabe que eu nunca vou te perdoar por isso, né? Eu quero que você não me perdoe Porque eu tentei Eu tentei, Boruto Fazer você chegar ao nosso lado Você poderia ser um dos reis Que comandaria a terra de novo Eu não vou Não quero ser um reis Eu quero estar nesse mundo Eu quero que o mundo Shinoda ainda exista Eu não quero um mundo... Ah Vem cá, vem cá, Boruto Vem cá, eu quero te mostrar uma coisa Vem cá, vem cá Vem comigo, vem comigo Olha, eu tô obedecendo esse cara ainda Por que eu tô ainda atrás de ele? Vem comigo, Boruto Vem O que você vai fazer? O que você vai fazer? Kawaki, você não ouse fazer nada na minha vila Não, 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 não Olha lá, Boruto Tá vendo onde eu joguei? Não, 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 não Meu pai neve tá ali Não, 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 não Não, não Não, não, não Olha lá, tô tudo misturando já Saia da minha vila agora Saia, meu pai tá ali trabalhando Seu gatinho Eu irei voltar Eu irei voltar E é bom você se apressar Porque o povo não vai apagar sozinho Kawaki, seu maldito Adeus, eu volto mais tarde O que ele tá fazendo com a minha vila? Ele consegue trazer meu terror pra cá, meu Deus do céu Como assim? Como assim? Ai, eu não imaginava que ele tinha tanto poder assim Ai, meu Deus Só que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Olha isso, olha a minha vila Tudo que eu botei ali por anos Tá indo pra água abaixo Eu preciso dar um jeito nele Eu preciso dar um jeito nesse Kawaki Que nem que seja a última coisa que eu faça Não, não, não Não, 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 não Deixa eu deixar o outro